Música Kumari, Goiás, município localizado no sul do estado. Esse foi o destino da equipe Matsuda nesta oportunidade. Fomos até a cidade para registrar o trabalho pecuário realizado na fazenda São Sebastião, propriedade cliente Matsuda. A pecuarista Cintia Gomidi comenta sobre a tradição e paixão da família pela pecuária e da força da mulher no campo. O pai é filho de pecuarista e o meu avô foi o fundador aqui da fazenda. Eu trabalho com a pecuária já tem 23 anos, que após o falecimento do meu pai, a gente assumiu a fazenda. Foi um começo não muito fácil, principalmente por ser mulher e aquela época, aonde a as pessoas não aceitavam muito a mulher no campo, principalmente no ramo de pecuária. Mas é uma área que me encanta. Eu cresci no meio de pecuaristas, sou uma pecuarista, estou trazendo a minha família para a área de pecuária e é uma área muito bonita. É uma área que tem muitos desafios, para as mulheres também, mas eu acho que como toda outra área, quando você faz com amor, você faz o que gosta e faz com paixão e você tenta tirar o melhor da sua profissão. Eu escolhi ser pecuarista por profissão. Então, o que eu queria dizer é convidar também várias outras mulheres a pegarem esse desafio. Venham trabalhar no campo, abracem a fazenda ou a pecuária ou o que for, a agricultura, como sua profissão. É difícil, mas não é nada impossível. Satisfeito com os resultados no acabamento do gado, o pecuarista Marcos Joabre comenta sobre as expectativas no rendimento dos animais no abate. Esse é um gado crioulo da fazenda, originário de inseminação. Ele foi colocado aqui no dia 10 de junho e eles vão sair com 48 dias. A expectativa é de um ganho de peso de entrada de 500 quilos e a saída com 570 quilos de média. E o rendimento esperado é o que é o melhor do gado, porque o gado, ele está um gado muito bem acabado e o rendimento que eu acho que é o lucro do produtor rural, no caso do pecuarista que um gado bem acabado dá um rendimento bom de carcaça, uma carcaça de qualidade. Com otimismo, a família segue confiante de que com trabalho sério e determinação, a pecuária recompensa a dedicação do produtor rural. Porque se a gente for levar em consideração os preços baixos, a gente sai do mercado. Mas é o tal negócio, é um ciclo. A gente acredita sempre que vai melhorar. Então a aposta nossa é sempre essa. É melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos bezerros, para ter uma precocidade cada vez maior e a qualidade de carcaça também, e um rendimento bem maior também, né? Que eu acho que é o que interessa para a gente aqui na fazenda. A fazenda São Sebastião tem investido na inseminação artificial e sido criteriosa na escolha da base genética do rebanho. E a gente tem um levantamento criterioso dos touros, para a gente escolher o melhor touro, que seja aquele touro onde vai dar para a gente a precocidade, a rusticidade que a gente precisa e um ganho de peso. E o touro ideal para uma vaca e o touro que seria ideal para uma novilha. Para a gente não correr o risco de pegar um touro que seja muito grande, com novilhas, que dê bezerros muito grandes, para a gente colocar em novilhas. A gente segue um critério que tem, no caso a gente usa sêmen da alta genética de Uberaba, e eles têm um levantamento de todos os touros, né? Com todos os critérios que esse touro pode oferecer para os bezerros. Então a gente segue bastante, dependendo do que a gente quer retirar dos bezerros. Nicolas comenta sobre o sistema de desmama dos bezerros e o uso da tecnologia Matsuda na fazenda. Aqui na fazenda ocorre a desmama com cerca de oito meses. E após a desmama a gente coloca o gado, os bezerros no pasto, com o proteínado que utiliza o sal e o mineral da Matsuda também. E o milho que produz aqui. E de resto tudo produzido aqui e fica aproximadamente 120 dias, ou a seca inteira, no proteínado. A fazenda São Sebastião, que começou com o meu bisavô, está com a minha família há quase 100 anos, e agora meus pais que continuam trabalhando nela. E eu pretendo continuar o trabalho deles, suceder, estudar agronomia, de preferência na Exalc, e continuar fazendo o trabalho deles com a ajuda da Matsuda. Marco Antônio destaca o manejo realizado na propriedade e dos resultados obtidos com os produtos Matsuda. Nós fazemos a silagem aqui, nós fazemos o trato cedo da silagem com o milho e o núcleo, nós colocamos 5 horas da manhã, aí depois nós fazemos outro trato às 10 horas, depois faz outro às 2 horas e o outro final às 4 horas da tarde, tudo na silagem. Nós colocamos 15 kg de silo e 6 kg de ração. Cada trato que nós fazemos, nós colocamos esse produto. Nós colocamos tanto de milho e o núcleo também que nós usamos aqui é o da Proteco, da Matsuda. E nós fazemos 5 sacos em cada batida de ração de mil quilos, nós colocamos, e o resto são de milho. Aí nós fazemos a ração, é uma ração mais simples e nós temos um resultado muito bom aqui, que sempre nós deixamos de... nós foi tentar usar outros produtos, mas não viu resultado. Nós sempre usamos o da Matsuda e nós temos um resultado muito próximo. Na Fazenda São Sebastião, cada passo é um testemunho do compromisso, da paixão e da busca incessante pela excelência na pecuária. E assim, encerramos nossa visita, esperançosos de que a trajetória dessa família continue a inspirar e contribuir para o desenvolvimento do agronegócio em nosso país. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda. Tchau.